Em 1808, a família real portuguesa deixou Lisboa e rumou para o Rio de Janeiro. Após 200 anos, um dos herdeiros, o Príncipe, vive em uma casa alugada em Genópolis, bairro nobre da capital paulista. Dom Luiz recebeu a reportagem na sala de visitas da Casa Imperial do Brasil. Nós não vivemos no luxo nem no esplendor. Nós vivemos, alguns têm empregos, outros vivem, como meu irmão D'Albertré e eu vivemos, de auxílio de monarquistas que nos ajudam a manter a vida, mas sem nenhum luxo. Como você pode ver, essa casa não é um palacete, é uma casa média. Minha cotidiana é parecida com todos os paulistanos ou com todos os brasileiros. Me levanto de manhã, faço minhas orações, tomo café, tenho os meus trabalhos, pois é um trabalho que tem bastante correspondência e muitos contatos com os monarquistas de todo o Brasil. Eu sou solteiro. Todo príncipe é educado, não tanto em função dos seus próprios interesses, mas em função dos interesses do seu país. Se fizer um casamento que não está, que não é, com uma pessoa que não foi educada desse gênero, isso pode trazer complicações, erros e uma série de problemas. E para o bem do país é preciso que eles sejam casados entre famílias principais. Nosso Brasil está em uma situação bem ruim, principalmente por parte dos atuais governantes. A monarquia ajudaria enormemente a resolver os problemas. Pelo seguinte, o soberano não é eletivo e, portanto, não está vinculado nem a partidos, nem a grupos de interesses, nem a forças econômicas. Acompanhe tudo o que acontece na Folha Online, o maior site de notícias do país.